Fora do Rosal, venha ver quanta beleza, hoje é noite de Natal Borboleta pequenina, saia fora do Rosal Venha ver quanta beleza, hoje é noite de Natal A nossa jornada já vai terminar A Deus do Senhor e que eu deixo lá A nossa jornada já vai terminar A Deus do Senhor e que eu deixo lá A Deus é tarde, nós vamos partir O dia amanhece, queremos dormir A Deus é tarde, nós vamos partir Amanhã voltaremos Se Deus derre A nossa jornada já vai terminar A Deus do Senhor e que eu deixo lá A nossa jornada já vai terminar A Deus do Senhor e que eu deixo lá A Deus do Senhor e que eu deixo lá A Deus do Senhor e que eu deixo lá A Deus do Senhor e que eu deixo lá Gaspar, poderoso e bondoso rei da peste Na chegada dessa casa Levantei nossa bandeira Na chegada dessa casa Levantei nossa bandeira Viva o dono dessa casa E a polícia brasileira Viva o dono dessa casa E a polícia brasileira Na chegada dessa casa Faço minha saudação Na chegada dessa casa Faço minha saudação Nossa Senhora da Guia E a Virgem da Conceição Nossa Senhora da Viva E a Virgem da Conceição Menino Jesus da Lapa Quem te deu cabelouro Menino Jesus da Lapa Quem te deu cabelouro Foi a minha mãe Santana Quem mandou do seu tesouro Foi a minha mãe Santana Quem mandou do seu tesouro Meu Jesus da Lapa Jesus da Lapa Meu Jesus da Lapa Nós viemos triunfar Menino Jesus da Lapa Nós viemos triunfar Menino Jesus da Lapa Nós viemos triunfar Menino Jesus da Lapa Quem te deu esse anel Menino Jesus da Lapa Ai quem te deu esse anel Foi a minha mãe Santana Quem mandou-me lá do céu Foi a minha mãe Santana Quem mandou-me lá do céu Meu Jesus da Lapa Jesus da Lapa Meu Jesus da Lapa, nós viemos triunfar Menino Jesus da Lapa, nós viemos triunfar Menino Jesus da Lapa, nós viemos triunfar Baltazar, um grande príncipe egípcio da região da Núbia Baltazar, um grande príncipe egípcio da região da Núbia Baltazar, um grande príncipe egípcio da região da Núbia Baltazar, um grande príncipe egípcio da região da Núbia Baltazar, um grande príncipe egípcio da região da Núbia Baltazar, um grande príncipe egípcio da região da Núbia Amém. 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 Um de casa a outro fora, outro de casa a outro fora, A diabla vê quem é, a diabla vê quem é. Somos cantador de rei, somos cantador de rei Quem mandou foi São José, quem mandou foi São José São José também cantou, nos três dias de alegria Outro cara, outro fora, outro cara, outro fora Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é Somos cantador de rei, somos cantador de rei Quem mandou foi São José, quem mandou foi São José O povo sabe como festejar, Selma Veja que coisa bonita, são tantas manifestações Tantas coisas, tantas festas para comemorar o Natal Mesmo com tantas dificuldades, o nosso povo nem encontra uma maneira de festejar Não é mesmo? É a festa da fé e a fibra guerreira do povo do Nordeste, Selma O povo é sofrido, mas tem o poder de Deus em seus corações Vamos acompanhar o cortejo Honra o meu humilde morada com vossa presença, senhores Entrem, fiquem à vontade Agradecendo vossa hospitalidade, mas estamos de passagem Estamos indo visitar o novo rei, que irá nascer Rei? Sim, segundo a profecia, nascerá um novo rei por essas bandas E a estrela no firmamento é o símbolo da boa nova Por acaso, o senhor sabe onde nascerá o menino? Não fui informado Mas que rei seria esse? Um rei muito poderoso, o maior de todos os reis Onde nascerá esse rei? Quando encontrarem, voltem para me avisar o local Eu quero pessoalmente lhes render homenagem Certamente que sim Descubram onde está o menino e matem-no Mataram o menino, majestade Sim, matem-no Melhor Matem todos os primogênitos nascidos no reino até dois anos atrás Quero beber sangue de reizinho no café da manhã Mhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Não! E agora, Espedito? O que vai acontecer? Calma, Selma. Tudo está escrito. O menino Jesus não será molestado, mas Herodes lavará com sangue de inocentes as ruas desse lugar. Pobres criancinhas, serão arrancadas dos braços de suas mães e atravessadas por lanças e fios de espadas. Pobres criancinhas, serão arrancadas dos braços de sua vida. Pobres criancinhas, serão arrancadas dos braços de sua vida. Pobres criancinhas, serão arrancadas dos braços de sua vida. Grandes senhores da ciência, reis bons e justos, não retornem ao palácio de Herodes. Ele pretende matar a criança, temendo perder o seu trono. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Tomem o caminho que lhes indicarei e poderão seguir viagem em paz. Amém. 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 Amém.